Me dá a imagem agora, tem o forro de um shopping que desabou com a força da água, olha isso! Quase que cai na cabeça de uma pessoa. Foi muita chuva, essa água acumulou em cima do forro. Me dá a imagem mais uma vez. Ela simplesmente, olha, essa placa de gesso simplesmente desmorona. Ela quase atinge a cabeça da pessoa que estava passando. Tem uma funcionária que acabou filmando tudo. Isso aconteceu onde? Me dá a imagem aí, me dá a informação? Fortaleza, foi num shopping de Fortaleza lá no Ceará.